Fora de casa Fora de casa Para as três partidas finais Na verdade ainda tem A do United mais três no caso Essa A do United mais três A gente tem que conseguir a vitória Porque os Manchester Não costumam perder É fora de casa A gente vai com o time titular Os melhores momentos a gente traz A partir de agora Buscando os três pontos aqui Fora de casa Abre bem com o Lucas Dinho Lucas Dinho Vai partindo Lucas Dinho é habilidoso Já passou pelo marcador Soltou no Bernard Boa bola Bernard Vamos ver se não tem impedimento Por ali Richarlison Bola aberta A IT na linha de fundo Cruzamento vem fechado Pickford tira de soco E tirou bem Schneider Domina a bola Solta Gabriel Jesus Vira lá do outro lado Com Di Maria Di Maria Vem na velocidade Di Maria Soltou boa bola no Jesus Ele o gol Jesus vai marcar Bate Gol Do Everton Excelente lançamento Ali do Di Maria Jesus chegou Cortou para um lado Bateu para o outro Sem chances Para o goleiro 1 a 0 Que jogada Que jogada Conclusão do Jesus Foi muito bonito Série Equipe do Fulham Tenta encontrar os espaços A batida perigosa E encontrar o canto Ali do gol do Pickford Bernard Por cima Errado Mas bateu na cabeça Do IT E é do Everton Schneider Que isso Schneider Lucas Dinha Fez um corte bonito Por ali Lucas Dinha Mais um que espetáculo Lucas Dinha Agora abriu no Bernard Que habilidade do Lucas Dinha Nesse lance Bernard vem com ela Fez uma finta Espetacular Que lance bonito Começou com o Lucas Dinha Bola batida Sobrou Gol Gabriel Jesus De novo Uma jogada espetacular Começou com o Lucas Dinha Deixando dois No chão Voltou no Bernard Que derrubou mais um Na defesa E o Gabriel Jesus Deu esse tapa Olha Pá Tapa na bola Encobrindo o goleiro Não conseguiu chegar Gabriel Jesus Passou por ali Passou por ali Equipe do Fulham Gol 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 Bom Passe Bom cruzamento O Pickford fica brabo Mas o passe Enfiado ali na pequena área Foi um espetáculo 27 minutos Gol do Fulham O cara não sabe o que fazer Bugou Vamos ver o replay Desse lance Olha o passe Que meteu ali Dentro da área Põe Bernard Olha lá Agora eles não tem de brincadeira Olha A jogada Belíssimo lance O jogo está muito bom O Fulham deixou Não deixou o Bernard Seguir ali com a bola E depois já ligaram Contra-ataque Chegou o Fulham Bola batida Sobra pra equipe do Everton Um jogo bem pegado Um jogo Que as defesas estão Até agora aparecendo bastante Tirando as bolas Fazendo cortes no meio de campo Vieto Bateu bem Pickford Liga Meu Deus O que o Pickford fez O que o Pickford fez Voltou Meu Deus O Vieto Mandou dois foguetaços Primeiro Na trave Agora voltou E culpa do Pickford Que começou dando a bola No pé do Vieto Domina por ali Vieto Aberta a bola O Fulham troca passos Insistentes por ali Pra tentar encontrar O melhor espaço E consegue agora Bola aberta No meio A batida Pickford salvou Vai voltando pro gol Na trave A gente salvou A gente se salvou O poste nos salvou Bateu na trave Essa bola Richardson Vem com ela Um milagre ali Pra não salvar Inserir um empate E o segundo tempo A gente não tá tão bem Assim A gente até tá tentando Construir aqui Mas até agora Nada Vamos ver se não tem impedimento Não tem De Maria É só fazer Ele o gol Ele tenta O passe Não deu certo Vai dar nada Bola aberta Bola aberta E Charleston Era o Jesus E é no ângulo O goleiro Fabrício Kern Meu Deus O Vieto O Vieto Chuta Pra caramba E eles tiraram Ele do time Olha Pra mim Eu agradeço Tirar o Vieto Do time O cara Chuta Demais Cabeçada Agora saiu Um tiro de meta Outro escanteio Achei que tinha saído Um tiro de meta Mas não Cara O Vieto Chuta muito Olha o perigo No lance A bola Entrando É escanteio Ficou em cima Do gol Ali na rede Na rede Da parte de cima Bola mais atrás Tem perigo no lance Um cruzamento perigoso Bola aberta Com o Richardson Chega o Furran O lance perigoso Empatar Pickford fez um milagre O Furran Tá muito próximo Do gol de empate Hoje em dia Que tem o Furran Agora o Schneider Ele fez um belo lance Que vai dar na cara Do Richardson E se ele fizer a finta Solta no Bernard Na cara do gol Bernard vai vir Vai matar o jogo Não O Bernard chutou em cima Do goleiro Poderia ser O que mais que a gente Não leve um agora Porque quem não faz leva Você sabe O Bernard chegou Na cara do goleiro Chutou Mas ele conseguiu pegar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mandou um tijolaço Vai terminar o jogo Um minutinho aqui Um minutinho Último ataque do Furran Na partida E deu certo aqui Ai 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 Pickford Salva no final do jogo Meu Deus O Juizapita Último lance O cara ia receber A bola na entrada Da área livre Pelo amor de Deus Grande partida Grande partida Mas uma partida Um pouco tensa A gente conseguiu a vitória Para o 2x1 Isso que importa Vamos ver como ficou Agora a classificação Do campeonato Gabriel Jesus foi o melhor Da partida Eu não diria que fosse Um grande jogo Mas enfim Manchester City perdeu Isso é excelente E o United A gente não sabe Claro que na próxima partida A gente pega o United Tottenham meteu 3x0 Tottenham também A gente tem que ficar ligado Não para a classificação Mas porque ele nos enfrenta Na penúltima rodada A gente passou Mas o United não jogou ainda Droga Nós estamos no caminho certo A diretoria está brava Com a gente O United não jogou mesmo Vai para a partida Com a gente Descansadíssimo Jogou Ele jogou Dois dias atrás Jogou e empatou Só O United Aliás É isso aí Jogou e empatou O United empatou Então é o seguinte cara A gente Claro Não quer dizer muito Mas a gente está Nos critérios de empate A gente está atrás do United Então a gente tem que ganhar Esse jogo contra o Manchester United Que é da próxima parte aqui E o City vai pegar o Tottenham Jogão para a gente Se distanciar ainda mais do City Agora a questão é a seguinte O United está Nos critérios de empate Da nossa frente Então a gente nunca vai poder Ter o mesmo número de pontos Que o United Claro Se ao longo dos tempos A gente conseguir distanciar Sei lá Ganhar mais jogos Fazer saldo de gols Mais altos Algo que tenha no critério De empate Passar ele Mas o United está Na nossa frente Empatado Então a gente tem que ganhar Deles Abrir 3 pontos E ficar com pontuação Na frente Para sempre praticamente Porque senão A coisa vai ser muito complicada E na próxima parte Vai ser esse Que é um dos principais jogos Nossos Até aqui no campeonato Foi como Foi quando o Manchester City Lá no Goodson Park A gente conseguiu ganhar No finalzinho E agora a gente de novo No Goodson Park Vai pegar o outro Manchester Que é o United Que está liderando o campeonato inglês Mas a gente pode buscar Essa posição Nas rodadas finais aqui Por hoje a gente se despede Muito obrigado Fiquem bem E até a próxima Tchau Tchau E aí